Olá, seja bem-vindo ao canal Feta Tutoriais, esse aqui é o vídeo da pós-instalação do Linux Mint 20.02, ó, tá vendo? A última opção que eu fui foi no Windows 8, então ele já caiu nela, ó, aqui em cima tá o Linux Mint, e o tempo eu aumentei para 25 segundos, eu fiz isso com o Grubi Customizer, no canal tem um vídeo que mostra como instalá-lo no computador, e eu também tiro aqui, ó, porque eu gosto de ver montar o Linux, eu tiro com a Splash, tá vendo? Deixa ele carregar mais, já já a gente volta. Pronto, aqui eu ponho a minha senha, ó, boot bem rápido desse Linux, você vai ver que já vai funcionar meu programa no iniciar, o que não estava acontecendo no Linux Zorin 16. O Linux bom é aquele Linux que você gosta do ambiente, e ele faz o que você precisa. Como é o caso, todos os programas do Windows estão funcionando, e ele vai rodar o meu programa aqui logo no início. Ainda faltam algumas, algumas coisas para fazer no pós-instalação. Aí, já funcionou, ó, já já a gente volta. Bem, então, eu estou gravando aqui no Simple Screen Recorder, ó, no canal tem um vídeo que mostra como instalar e usar esse programa, que é muito bom, ó. Faltam algumas coisas para eu terminar, ó, o Brave, o Chrome, o Opera e o Lazarus. Eu vou fazer vídeos separados, que eu acho que vão ser vídeos interessantes, só. Muita gente pergunta como instalar esses aplicativos. Alguns aplicativos eu instalei pela loja, como o Play on Linux, LC, Geparted, Chromium, Color Paint, Handbrake e o Bleach Beach. Pelo terminal eu instalei o Group Customizer, o Ubuntu Cleaner, o INK Stable, vou fazer um vídeo separado dele, e Zips no Ubuntu. Então, você localiza o canal aqui, ó, você digita FETA, você já vai achar o meu canal aqui, ó. Estou com 511 vídeos, nós vamos lá, ó. Bem, vamos procurar aqui, é, sugestões. Eu acho que chamam-se 20 sugestões, deixa eu ver. Procure assistir esse vídeo aqui, ó, o que fazer após instalar o Linux, 20 sugestões. Tem algumas dicas legais aqui, como eu instalei, por exemplo, o Zips, não, Zips no Ubuntu, para mexer com arquivo RAR, arquivo 7Z, arquivo ZIP. Bem, esse Linux está muito bom, funcionando todos os meus, os meus programas, ó. Aqui está funcionando fora do Play on Linux, abre bem rápido. Você vai ver que no, do Linux, o Solin 16, infelizmente é o Linux que eu mais gosto. Ele não está funcionando, inclusive, nos programas do Lazarus, que eu fiz. Estão aqui no DVD 7, ó, programação compartilhada. Principalmente esse último que eu estou fazendo aqui, ó. Está bem grande esse programa aqui, ó. Vou clicar no executável aqui, ó. Vai demorar um pouquinho para abrir, porque... Toda vez que você funciona, olha lá, já funcionou, está vendo? No outro Linux não está funcionando, ó. Já abriu. Aqui, ó, eu instalo o Wine Stable, porque aí aparece essa opção aqui no menu, ó. Depois que eu instalo o Play ou o Linux, eu instalo esse aqui, ó. Bem, então... Eu vou continuar nos próximos vídeos. Gostei muito desse tema aqui, ó. Pus um tema azul, está vendo, ó. Pus os ícones azuis. E esse Dark Day que está bem claro, eu vou ver se eu consigo usar um sistema inteiro aqui, ó. Porque o YouTube já não consigo usar no modo claro, né. Você vê que os primeiros vídeos eu usava o YouTube, claro. Hoje, o YouTube, o Facebook, eu uso assim, ó. Então, a gente se encontra nos próximos vídeos. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.